E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre transição capilar e um pouco da história do meu cabelo, que eu passei com ele durante todo esse tempo, porque eu já tive também cabelo alisado, já pintei de diversas cores e eu vim compartilhar com vocês hoje. Se você já gostou do tema que vai ser abordado nesse vídeo, você já pode ir deixando o like aqui embaixo, se inscreve se você não é inscrito ainda e ativa o sininho para receber os próximos vídeos e tal. Então vamos lá para o assunto. Desde novinha eu tinha o cabelo bem grande, quase nas costas e na bunda assim, e era muito cacheado e cheio, só que eu sofria, sofria horrores para poder pentear aquele cabelo, porque ninguém tinha paciência, então eu sempre fugia, né? Era louca que fugia do pente, mas tudo bem. Lavar é o que? Lavar é bonito que alisar o cabelo. Sim, fiz essa cagada, fiz, só que eu era muito novinha, eu era uma criança na verdade. Então eu vou deixando fotos por aqui, se eu souber a data e tal, eu vou colocar praticamente a minha idade. Vou deixar em algum canto por aqui, não sei, aqui. Para vocês perceberem que ao decorrer do tempo, meu cabelo foi piorando cada vez mais e mais. É, tá, alisei, aí ficou maravilhoso, só que depois de um tempo, não saber cuidar do cabelo, não saber hidratar, não saber fazer reconstrução, tudo isso, fez o meu cabelo se detonar todo. Ele começou a quebrar, quebrar muito, muito. Eu fiquei até com corte químico. Depois que meu cabelo começou a cair, que eu comecei a ver o corte químico nele, eu fiquei um pouco desesperada, mas eu acho que eu não tinha um pouco, muita noção, sabe? Eu não tinha noção das coisas, eu acho, naquela época. Então eu tinha cerca de uns 12, 13 anos. E meu cabelo estava um bagaço, estava muito estranho, super caído. Eu só usava o cabelo preso, assim, de um lado só, no caso. Sempre amarrado, assim, porque era o lado que parecia que eu tinha um pouco mais de cabelo. Porque a parte de trás ficou um chanel, ou até corte de umzinho, e aqui do lado tinha aquelas, sei lá, aquelas espigas, né? Ficava aqueles troços, assim, cheio de ponta, coisa mais horrível do mundo. Mas nessa época, devido a não ter noção das coisas, não ter, acho que, discernimento, não sei, eu acho que eu era meio no mundo da lua. Não me entendo. Continuando. Aí eu fiz, quando eu estava prestes a fazer uns 15 anos, acho que uns 14, eu resolvi parar de fazer, nunca mais fiz analisamento nenhum. Só que eu continuava fazendo prancha, porque meu cabelo estava em transição. E aqui, a parte de cima da raiz estava cacheada, porque meu cabelo é cacheado desde a raiz. Então aqui estava cacheado e aqui estavam aquelas pontas lisas. Aí eu esperei crescer um pouquinho, até que começou a crescer rápido o meu cabelo. E ele estava mais ou menos aqui, cacheado. Aí, nessa época, o meu cabelo estava aqui, eu fui e vi que ele estava com muitas pontas. Estava, tipo, aquelas coisas bem espigadas, porque ainda não tinha saído analisamento das pontas. Eu fui e simplesmente deu um dia na telha, peguei, arranquei todas as pontas. Quer dizer, quase todas. Tipo, como fosse daqui até que tivesse tudo liso. Eu fui e cortei pelo menos metade. E ao decorrer do tempo, como foi crescendo e tal, eu fui cortando, cortando eu mesma. Porque depois de tanta coisa que eu fiz no cabelo, foi difícil um pouco de acreditar. Deixar meu cabelo nas mãos de alguém para fazer qualquer tipo de coisa. Seguindo disso, eu continuo usando prancha, eu acho que até o meu segundo ano do ensino médio. Eu estava com 16, né? Aí eu comecei realmente a usar meu cabelo cacheado, só que eu ainda não sabia usar direito. Então, ficava aquela coisa mais ou menos, sabe? O volume meio que só ficava embaixo. Sabe quando seu cabelo fica tipo assim, ó? Aqui, meio esticado, e aqui ficava só o volume. Porque eu ainda não sabia como fazer fitagem. Como finalizar o cabelo direitinho e ficar aquela coisa mais bonita. Assim, cacheadinha, não sabia. Até o terceiro ano, eu usava prancha de vez em quando. Só que depois eu meio que fui desapegando. Eu me desprendi da prancha, eu comecei... Eu já sabia meio que usar meu cabelo. Então, cada vez mais eu fui aprendendo, aprendendo. E acabou que na faculdade eu só uso meu cabelo cacheado. Eu só fiz uma vez. Eu fiz uma vez prancha, porque minhas amigas ficaram muito curiosas e tal. E eu fazia, acho que, trança. Eu só conseguia fazer com o meu cabelo liso, cacheado. Eu acho que nunca ficou legal. Eu tento, às vezes, praticar um pouco. Mas, acho que quando eu tava com o cabelo liso, eu conseguia fazer mais penteados. Eu nem contei tudo, na verdade. Eu contei mais as partes mais importantes. Porque eu já pintei meu cabelo de vermelho. Eu já fiz luzes. Eu já fiz... Eu já pintei um pouco de azul. Que ficou verde. Porque eu fiquei com preguiça de pintar de novo. Mas eu espero ter vontade de pintar novamente de azul. Porque eu gosto muito de azul. E eu já pintei... Já fiquei ruiva. Tipo Marina Rui Barbosa. E fiquei horrível. Mas isso daí foi um errinho, sabe? Aquele dia que você tá fazendo outra coisa. E você deixa tinta mais no cabelo. Aí dá aquele M. É... Não foi uma experiência muito legal. Nem quero lembrar. Hoje em dia eu tenho que tratar ele com mais carinho. Porque ele já passou por poucas e boas comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis compartilhar um pouco da minha transição. Porque eu sei que muitas meninas têm um pouco de dificuldade. Mas eu... Eu pelo menos... O meu caso foi diferente. Eu não passei tanto por essa dificuldade. De não me aceitar. De ficar meio que triste com o cabelo. Fiquei. Mas não... Acho que demasiadamente. Sabe? Quando você tem aquele sentimento de não querer sair de casa por causa do cabelo. Naquela época eu acho que era um pouco mais desapegada. Hoje em dia eu acho que eu ficaria mais triste. Se você se identificou. Deixa aqui nos comentários. Pra eu saber sua história também. E nós compartilharmos, né? Um pouco de como é passar por uns perrengues com o cabelo. Então é isso, gente. Deixe seu like. Se inscreve. Ativa o sininho aqui embaixo. E até o próximo vídeo.